Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, hoje estamos aqui pra fazer mais um episódio de Caçadas, tá? Tô aqui com excelência. Fala pessoal, beleza? Com o Nicolas. Fala! E com o meu, com o seu e com o nosso alvo, que é o Mike. Minha nossa, pessoal, tranquila? Ai galera, o Mike já tá bem longe, tá? E bora lá. Bora. Bora, mano. Relembrando que a regra é que o Mike, ele pode usar qualquer tipo de arma e nós só podemos usar aquela pistola .50, né? E nós também fizemos uma nova regra que é o seguinte, galera. O Mike tem 15 minutos pra fugir, tá? Assim, pra fugir não. Ele tem 15 minutos pra gente não achar ele. Se a gente achar e matar ele em 15 minutos, a gente ganha, beleza? Beleza, mano. Beleza, vamos lá. E aí, qual vai ser a estratégia? Não, não, não. Vamos indo aí, gente. Nós vamos ficar juntos ou separados? Separado é melhor. Deixa eu ver onde que eu... Nossa, o Mike tava voando, mano. É, gente. Ô, gente, gente. Gente. Tá. Quer dar um por si, então? Mano, eu vou fazer um bagulhinho só daqui, sério mesmo. Ô, Alan. Oi. Você só podia me dar as coordenadas aí, tipo, eu seguir até onde pega o helicóptero, tá ligado? Porque eu não sei onde é que é. Então vem aí, ó. Tô indo pra lá. Não, vai indo você então lá. Você vai pegar o helicóptero lá? Então vai. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Bora. E relembrando mais uma vez, hein, galera. Se vocês curtirem ainda mais esses tipos de vídeo, amanhã nós vamos caçar o viado. O viado não. O Alan, beleza? Nossa. Nossa, mano. Eu quero caçar ele, mano. Vou matar você primeiro por conta disso, hein. Agora me deu medo, Alan. Sério mesmo, cara. Como você é vigativo. É, mano. Eu acho que você é muito vigativo, igual o Nicolas falou. Neve. Volta, neve. Ui. Cacete. Aí, ó, o Michael tá chegando, hein. Sério? Uhum. Eu já tô te avistando. Eu já tô te sumindo do mapa, não. Ah, relembrando também que se não deram os 15 minutos, igual ontem, o Mike tem 3 vidas, beleza? Ontem o Nicolas a gente tinha dado uma vida só pra ele, mas como nós encontramos muito rápido, aí ele teve mais 2 vidas. Pra quem assistiu o vídeo, tá ligado, né? Então hoje vai ser igual. É, tipo, o Nicolas é meio nubizinho, daí a gente deu 3. É, você, o Nicolas, não liga não, que eu não tinha... Não. Pra que isso, gente? Como é que é, Alan? Quando você era igual ao Nicolas? Quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu era meio nube, assim. Chora. Deixa eu ver aqui onde o Mike. Ó, tem gente vindo dali. Eu vou me esconder, mano. Vou me esconder. Nicolas Gamer saiu do radar. Esse Nicolas é muito furtivo, mano, você não tá ligado. Ô, eu já tô saindo do helicóptero daqui, hein. Falou. Ô, eu sou o único que tá no carro ainda, indo pro lugar. É, galera, vem ver minha visão que tá mais interessante. Eu tô chegando no Mike aqui, já. Sério, mano? Foi você, Mike? Não foi, mano. Nossa. Nossa, ele vai ficar sobrevoando, cara. Com o meu apenteiro. É que não, velho. Isso não pode, velho. Não pode. Não faz parte da regra, mano. Deixa eu ver uma coisa. Ele sabe. Ai, 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 ai. Ó, pior que é, tá. Vai ser difícil, Matai. Não vai ser fácil, não. Puta que me pariu. Ô, Alan. Fala, galera. Alan. Fala, galera. Alan. Fala, galera. Tu conhece aquele rolo com pressão ou rolo compressor? Rolo com pressão? Não. Puta cagada. Perdi vida sozinho, mano. Conheço, falei com ele outro. Não tem problema. Ele é bem legal, né? Não tem problema, mano. Agora tá mais fácil de eu morrer. Mike, você dá radar. Ali, ó. Tá ali tu, cara. Já tá me vendo, velho? Com certeza. Sai daqui, arrombado. Eu acho que eu vou dar uma de kamikaze. Ô, só uma pergunta aí. Falou, Nicola. Tipo, quando você sai do radar, ele fica quanto tempo? Um minuto. Pouco tempo, velho. Um minuto. Nossa. Eu vou montar aqui pra escarrar só um pouquinho. Não cai... Não. Eu tô perdendo vida sozinho, velho. Que merda. Escarregou até. Tem uma arrombada aqui. O Nicolás nasceu perto, velho. Ele nasceu perto, mano. Mas você tá com as três vidas ainda, tá? Só perde vida quando o cara te matar. Que isso, velho? Nossa. Ah, mentira, Nicolás. Ah, chora. Meteu bala com precisão em você. Como assim, velho? Foi um tiro direto. É porque foi com precisão, Mike? Ah, para. Foi com o rolo compressor? Foi com calibre 50. Sai pra lá, Nicolás. Eu nem cheguei lá ainda. Nem cheguei lá ainda. Quase que eu já fiz merda aqui, mano. Ô, Mike, dá um jeito nesse Nicolás aí, velho. Duvida que ele usou 0.50, velho. Pode vir aqui ver. Não. Ah, morri. Certeza que o... Que o Nicolás usou sniper. Não. Não. Nem usei. Que arrombado. Foi 0.50, gente. Não, não, não. Gente. Gente. Não te exalte. Não te exalte. Gente. Cadê vocês, galera? Tá, Mike. Tu ainda tem três vidas. Admito. Eu nem esqueci que não podia usar sniper. Nossa, Nicolás ladrão, mano. Sério, velho? Que você usou sniper? Eu usei, usei. Vai fazer o que agora? O cara tava a 500 metros de mim, velho. Como é? Opa. Tô escutando o Alicrópito, hein? Tem um vindo ali em cima, cara. Loucamente em cima de você. Puta cagada. O cara me morre sozinho. Ah lá, velho. Olha eu caindo aqui que nem... Toma pra ver. Vou ver uma coisa aqui. O Nicolás tá caindo? Não, não, não. Olha o Nicolás ali. Ai, meu Deus. Olha, ela ajuda aí, cara. Ai, eu achei que você era o Mike, mano. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Ô, Nicolás, pode ser roubão, mano. Não. Vai morrer. A minha estratégia é boa. É boa, mano. Ele vai fazer o kamikaze. Ui, não. Bati na parede. Vai, Alan, vai, Alan, vai, Alan. O Alan tá ali com ele? Uhum. Eu já tava tudo aqui. Vem, 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 vem. Toma pra mim, velho. Vai, 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 vai. Fia da puta, velho. Nossa. Ô, Nicolás, pare... Puta merda. O Mike saiu do radar, galera. Eu morri, velho. Ah, velho. Opa, pelo menos vim parar na parte legal, hein. Nossa, o cara morre de propósito pra nascer em outro lugar. Nossa, galera. É, isso não tá contra a regra, velho. Olha as bolas. Ô, galera. Tá vendo o cara? É o cara. Ô, galera. Nossa, velho. Eu tô aqui no tsunami, velho. Que isso? Ai, não. Ah, velho. Vai, vai, vai. Olha, 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 olha. Gente. Falou. Ô, cara, velho. Onde eu tô arrombando aqui? Onde será que eu tô, hein? Onde será que eu tô, hein? Cara, onde é que vocês estão ali que eu não tô vendo? Nossa senhora, velho. Ô, Mike, fica de olho ali em cima da árvore, hein. Ô, o Mike. Aqui em cima da árvore? É, galinhão. Ele voa, hein. Você que não tá ligado, hein, mano. Opa, mano. Opa. Vocês estão na água? Não. Tamo ali na beirinha. Na beirinha. Na beiradinha, mano. Vai ser difícil matar o Mike, hein. Olha lá, cara. Caraca, eu tô vendo isso no mapa aqui, mas não conseguiu ver aqui no chão, pô. Não. Tia da mãe. Ah, eu cometi suicídio, velho. Não pode ser verdade. Ó, o texadão lá, velho. Eu o quê, mano? Se liga. É, ele sim, Mike. É, eu não. Deve ser um avião civil qualquer, né. É, mano. É um avião de... É um avião agrícola, Mike. Relaxa. Nossa, o tamanho do avião, velho. Que isso, velho? O que foi que passou reto? Eu não tô vendo, cara. Sério, mano. Nossa, eu tô glitchadão aqui numa parte, ó. Eita, pô. Vai, Alan, que ele tá trancado ali. Morreu. Nó. Nó. GG pra mim, hein. 1 a 0. Quantos avios foram? 1 a 0. 1. Ó, tem um cara ali, ó. Ah, Lester. Cala a boca. Agora eu não quero você. Nossa. Puta que pariu. Puta merda, velho. Ok. Ok. Ok, galera. Gente. Gente. Ele jogou o granadinha. Deixa eu pegar a minha 0.50 aqui pra executar o... Nossa, que isso, velho. O Mike tá insano, galerê. Pode usar colete balístico? Balístico. Pode. Não pergunta, só usa. Ok. O que the fuck, velho? O cara tá insano com bombas. Morri. Dá, companheira. Nossa senhora, velho. Eu tô ouvindo os barulhos tudo, mano. Vai, Alan, tira nele também, rapaz. Ah, Nicolas. Pula. Cala a boca, o que você morreu aqui por acaso? Nooo. Velho, não é possível que o Mike não morreu. O que é isso? Acertei uns 4... Ah, fui eu que matei ele, Nicolas. Sai fora, meu chão. Eu morri, eu morri caindo no chão, velho. Ninguém me matou. Nicolas, entraram no Game 2, 3, matou o Mike. É, fui eu que matei ele. Vem cá, mano. E aí, morreu com o tiro ou não? Morreu. Sim. Corre. Corre. Tá cagado, Nicolas. Eu fui o único que não chegou ainda aí. Vá tomar banho. Que tipo de assassino que eu sou, Manaf? Passa, 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 passa. Um assassino gamer. Ninguém, mano? Agora eu daí. É, se eu tá assistindo gamer no 1, 2, 3... Puta cagada, eu ia cair na água. Despenquei aqui da parada. Da parada. Eu entendi o que você quis dizer, cara. Passa, mano. Engasguei aqui, Manaf. Morri. 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 Olha a minha chegada triunfal. Que bonita. Olha. Ah, despenquei do morro aqui, velho. Ai. Nossa, caí de cabeça nas pedras. Que isso? Cadê o Mike, velho? O Mike tá fugindo. Ué, eu tenho mais uma vida? Tem? Sim. Então. Tem mais uma vida, não tem? Tem. Tem que proteger a minha última vida, mano. Ó, Mike, proteja. Puta que me pariu. Agora fudeu, cara. Caí na água. Agora eu te mata. Nossa, caí de novo. Que isso, velho? Virei um bonecão aqui. Virei um bonecão no poço. Nossa, os caras virando bonecão, mano. Tem um monte de dinheiro aqui, mano. Nossa, velho. Eu tô muito preocupado em matar você, Mike. Sério mesmo? Sério? Tô pegando dinheiro aqui no chão, velho. Nossa, galerê. Isso daqui vai ser um vídeo de parkour nas pedras. Olha o Nicholas aqui. Ah, eu não consigo. Ah, não. Esse aqui é o excelente. Vou me matar, mano. Sério mesmo. Ah, aham. Olha o Nicholas aqui. O Mike tá indo pro mar. Tá indo pro mar. Ah, morri. Ele pegou um barco, galerê. Ele vai fugir, gente. Sério? Sério. Esse Mike é insano, galera. E agora? Alguém chama um barco, um avião, um helicóptero? Caralho, quatro aí. Vai fugir. Olha. Ah, cara. Nossa. Como? Hack. Nossa. Como assim, hack, velho? Me deixa, mano. Caralho. Ah, Mike. Você vinha aqui por meio do mato, meio do mato, meio da água, foi muito cuzão. Sério mesmo? Nossa. Mike, cuzão, galera. Nossa. Eu até agora não consegui te ver, mano. É sobrevivência, mano. Vem aqui me ver. Tô com saudade. Eu vou tentar de outra estatrégia. Estatrégia. Olha lá, vai ter que ir um tio no lado. Eu acho que ser outra estatrégia mesmo, cara. Eu vou nadando. Eu sou um tubarão, mano. Ah, o arrombado nadando aqui. Quem que é esse arrombado aqui? Ninguém, Mike. Eu vou comer o Mike. Vem cá, Mike. Tá foda, velho, chegar até lá. Acho um barco aí, Nicholas. Pois é, mas o arrombado vai ter no meio da água lá. Toma banho, pô. E o pior, na água não tem como pegar arma, cara. Puta, que viadagem do caralho, viu? Eu vou matar ele com a faca. Ai, ai, ai. Nossa senhora, mano. Que meta, mano. Vem cá, oh, viado. Sai de mim. Para de me atirar, mano. Mata esse viado aí, ô. Relaxa, mano. Puta porra. Sai do radar. Pô, uma, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Duvido de vir mais pra cá, velho. Ó, velho. Não é que essa arma chega, velho? Não chega aí. Chega sim. Eu tô vendo os tiros passando aqui. Ui. Nossa, velho. Foi? Tô quase matando o Mike, velho. É, mano. Quem disse que a arma não chega, velho? É só mirar direito, mano. Vamos lá. Só foi que passei com o barco em cima do cara e o cara não morreu, velho. Esse Mike tá muito insano, galera. Não pegou na hélice, mano. Foi o seu pior pesadelo, mano. Vem cá. Nossa, todo mundo saiu do radar. G, G pra mim, hein. Falou, mano. Deve dar um desespero da porra isso, mano. Eu vou voltar pra terra. Olha. Apareci, droga. Que lugar interessante, mano. Mas que barra, mano. Ó, tem outro barco aqui, ó. Vocês nem pensaram em vir pegar, né? Eu tô... Eu tô... Eu sou quase um... Assassin's Creed, mano. Tô indo to stealth. Puta, o cara foi lá pra... Ó o outro. Vai se matar ali, mano. O cara tá rampando nas pedras, velho. Sou eu, velho? Eu sei, mano. Ó, tem um cara aqui. Mano, é cara aqui. Relaxa, não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém, mano. É, não tem ninguém. Tem não, af. É tudo peixinho, mano. Tubarão, baleia, af. Eu sou só um peixinho. Cadê os peixinhos, mano? Eu sou só um peixinho. Nossa, velho. Isso é difícil pegar o Mike, hein. Eu sou um peixe pau. Ah. Caraca, eu tô cansado de nadar essa porra já, velho. Meu, vim na água é a melhor cidade possível, cara. Pera aí, ó. Não vai fazer sozinho, não. Não, é isso aqui que você vai fazer já, hein. Espera aí, eu também. Sim, eu vou pegar... É, eu vou... Vou ir na danéia. Vou pegar esse peixinho aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Agora, Mike. Ô, Mike. Hã? Fala um tchau aí que você vai morrer agora. Não. Vai logo, arrombado. Ah, velho. Eu não consigo subir nessa porra, caralho. Tomar no cu, levei tiro aqui até o talo, velho. Sério? Sério. O cara tá esperto. O cara não quer subir, mano. Aí, subiu. Vem, hein, hein. Agora é GG, velho. O Mike já tá de olho, hein. Tá, fora-se. Vamos lá. Vai, 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 vai. Nossa. Puta, que brilho. Ah, meu. Ô, Mike. Eu pensei que você era meu amigo, mano. Tomar. Oi. Vaza. Vai, Nicolas. Vai, vai. Alô. What the fuck, velho. Cadê o outro arrombado? Nossa, o cara não morreu. Nossa senhora, velho. Ô, Mike, você daí foi covardinho, hein. Tava trocando de arma. Não, não. Falou, Nicolas. Acabou de matar, rapaz. Agora tu vem aqui. Vem aqui. Ai, quem que arrombado tá mais perto? Nossa, você vai na ponte, velho. Toma banho. Nossa, eu tô com um tiquinho de vida, galera. Eu morei. Que isso, gente? Gente. What the fuck? Nossa. Cara, foi... Não, velho. Isso aí foi cena de cinema, cara. Caiu a granada do meu, eu pulei e voei com a granada junto. Mas eu não arrombado esse Mike, velho. Eu tô tomando tiro ainda, mano. Quem é que ele é? O galinhão? Ah, eu vou pra cima agora, velho. Galinhão? Você nem sabe onde o galinhão tá. Vem, meu filho. Ai, meu Reder. Não sei se ele copia no cu também. Quem é que ele é? É o pintinho louco? É. Nossa, olha o cara com bombas insanas, mano. Admito que fui eu tanto quanto burro de vir pra cá. Aí. Agora eu estou certo. Nossa, falou que o Mike é burro, mano. Agora ele vai morrer. Ai, caraca, velho. Nossa senhora, esse Mike tá muito hit, mano. Puta, meu. Eu ia pegar ele por trás, mano. GG. Morreu? Morri. O Mike tá até meio tenso ali que eu tô ligado. Acabou na vida, mano. Nossa, cara, mas o lugar que o Mike veio é o lugar mais difícil possível. Porque se você nada, você não pode pegar a arma. Se você fica tentando subir nas pedras, eu quero atacar a bomba. Toma um cu. É ruim, é ruim de se eu locomover aqui, né, velho? Demais, ó. O vídeo inteirinho, eu só caí e levantei, caí e levantei. Até eu? Quando eu cheguei perto de você, bala na orelha. Morri o vídeo inteiro caindo nessas pedras, ele é tomando. Nossa, hein, Mike. Caçada tensa, mano. É, mano. Agora a próxima é a do galinhão, hein? Calma. Tipo, mano. Eu já até sei pra onde que eu vou. Pra onde que tu vai, mano? Comprar o submarino, eu quero ver alguém me pegar. A pior que pega, mano. Gente, gente. Ô, gente. É só você pegar o buzzard lá e ficar jogando um míssil na tua orelha, sorrombado. Nossa. Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Mais um episódio aí da série de caçadas. É o seguinte, galera. Se você quiser ver a caçada de amanhã, que é caça ao vi... Ah, vi... Não, tô mal. A caça ao Alan. Caça ao Alan, tá? Não, caça ao viadão mesmo, né? Tá liberado. Caça ao viadão, beleza? Deixa aí, galera, seu like e favorito pra gente saber que você tá curtindo muito esses episódios. E é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike. Falou, pessoal. Até mais. Nicolas. Tchau. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou. Falou.